O Corpo de Bombeiros foi acionado à noite passada para atender a uma ocorrência de incêndio de campo. Segundo informações dos moradores, havia muita fumaça e as chamas eram altas. No local, o Corpo de Bombeiros atuou com uma viatura auto-bomba-tanque controlando o incêndio, que parece, segundo os bombeiros, ter sido proposital. Havia montes de entulhos em um terreno baldio, onde, a princípio, parece ter sido ateado o fogo. Deu para notar aqui que foram feitos os montes com o trator, os próprios vizinhos relataram para nós, e o proprietário, alguém atiou fogo à noite aqui nos montes para limpar. Isso é um crime ambiental, os moradores do bairro foram todos prejudicados pela fumaça, muita fumaça, e acredito que os moradores que sabem quem é o cara do trator que fez isso aí, vão fazer umas denúncias na prefeitura, até na polícia, porque isso é um crime ambiental. E nós vamos ter o nosso relatório para comprovar, deslocamos com um caminhão, gastamos um caminhão de água ali só para conter um pouco o fogo, para diminuir um pouco a fumaça, mas não conseguimos apagar totalmente, porque é um monte muito profundo ali, e acredito que o proprietário vai ter responsabilizado por esse crime ambiental. E além de criar todo esse inconveniente, tem o perigo dessa fumaça que está se alustrando pelas vias, podendo causar vários acidentes. Sim, a via que estava tomada de fumaça, sem contar as pessoas que moram aqui no bairro, o pessoal todo mundo ligando no quartel, se queixando que a casa está tomada de fumaça, eu acredito que é uma coisa totalmente errada. Ele já fez os montes, deixa ali apodrecer, não atei fogo, deixa ali que a natureza já limpou um pouco o terreno, agora faz o monte e tenta limpar com fogo, limpar com fogo não é certo, é totalmente errado.